Música 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 Aú! Chute em pesado! Isso que? Música Fala de crapo! Fala nação Nak Muay, beleza? Mestre Sandro Luiz aqui, pro Romulo Brito Presidente da WMO Brasil Presidente da Liga Brasileira de Muay Thai tradicional e agora galera Estamos coordenando Estamos participando da WMO South America, então agora nós temos uma amplitude de trabalho por toda a América do Sul, englobando Brasil, Argentina, Paraguai Uruguai, Peru, Chile Colômbia e Equador Vem coisa boa por aí Em junho Campeonato Sul-Americano de Muay Thai Top! Galera Importante Nós estamos querendo atingir aqui ó Setembro eu tô indo pra Tailândia Setembro eu tô indo ó Até setembro Se o nosso canal atingir 2.500 inscritos beleza? 2.500 Eu vou sortear de lá da Tailândia Com algum atleta de ponta lá que vocês conhecem Eu vou sortear um par de luva tailandesa e uma camiseta da Banshamek Beleza isso aí? Então curta o canal, se inscreva, compartilha, fala pros amigos Hoje trago pra vocês uma sequência bem bacana, tá? De treino no aparador Misturando ali no Paô Com Sok, Kau, Luke Shark e Tê Vamos entender o que que é cada movimento desse aí? Então bora lá! Capom! Bom galera! Vamos começar nosso treino? Usando aqui o Paô da Pulser Nossa apoiadora aí, indiscutivelmente Melhor material de Muay Thai do Brasil Melhor custo benefício Beleza? Tamo lá! Posição de Jot Muay Então o Rômulo vai fazer Salab Ka Kau Sai Ok! Voltou Olha lá! Voltou Esse é o movimento 1 Agora no movimento 2 O Rômulo vai incluir um sotado par Então olha lá! Salab Ka Kau Sai Oi! Novamente Mais uma Beleza! Agora Ele vai Depois do sotado Ele vai dar um Kau Kau Caindo com a perna na frente Então lá! Beleza! Ele fez o Kau E já caiu a perna na frente Tá? Agora galera! Ele vai usar essa perna que caiu na frente Colocar as duas mãos em sharp core De um lado só Fazer um look sharp Beleza? Então lá! Finalizando aqui com um tetado de surpresa Essa sequência bem treinada utilizada em luta É certeza de nocaute Vamos lá! Mais uma vez! Mais uma! E aí galera! Sequência top pra hoje? Não esquece hein! Dois mil e quinhentos inscritos! Você quer ganhar uma luva? Pode ser uma twins como essa! Quer ganhar? Então ajuda a gente aí! Vem com nós!